Salve, salve, seguidores do canal Relíquias Históricas. Quero agradecer a todos vocês inscritos, quase 150 mil inscritos, mas também não posso esquecer de você que não é inscrito, mas eu sei que está ali todo dia assistindo, compartilhando, comentando, deixando like, seu joinha, contribuindo para o crescimento do canal Relíquias Históricas. Sou muito grato a todos vocês de coração, meu muito obrigado. E é por isso que cada vez mais eu procuro fazer vídeo com mais qualidade, trazendo para vocês conhecimento sobre moedas, sobre cédulas nacionais e internacionais. E aqui eu estou trazendo para vocês moedas antigas de 50 centavos, moedas difíceis de encontrar, mas eu sei que muita gente tem, eu já vi pessoas falando sobre essas moedas, só que muita gente não tem conhecimento dessas moedas, como elas foram criadas, se o padrão delas é reverso moeda ou reverso medalha. E eu vou mostrar para vocês, vou escolher uma aqui, vou mostrar a quantidade de tiragem dessas moedas, mas ano a ano, vocês vão ficar sabendo, tem moeda aqui que é uma das moedas mais colecionadas no mundo. Hoje elas estão meio esquecidas, mas os grandes colecionadores, os grandes colecionadores ainda ficam atrás dessas moedas, e essas moedas, quem tem essas moedas, deseja vender uma moeda dessa antiga, o melhor caminho é o LX, o Mercado Livre, onde só lá os grandes colecionadores ficam de olho nessas moedas. Então, eu estou dando sempre um macete para vocês. Só que eu, particularmente, eu não negocio, eu não compro, não vendo moedas. Então, se a pessoa vem no meu canal só para vender moedas, e acha que só tem valor o canal que compra moeda, que paga tanto aí nas moedas, que diz que a sua moeda vale muito, então, e às vezes diz que, lá na descrição, vou embora desse canal, que esse cara não compra nada, que não sei o que, nem precisa fazer isso, que eu mesmo deleto a pessoa. Porque qualquer canal, a própria plataforma, ela vive de visualizações. As pessoas que, geralmente, tratam dessa forma, as pessoas não assistem vídeo, não veem nada, não serve nem para nenhum canal, e nem serve para a plataforma. Então, a gente deleta. São pessoas que já acordam de amanhecido, reclamando da vida, não agradecem a Deus pelo fato de estar vivo. Reclamam do dia, do sol, da chuva, do vizinho, da vizinha, do barulho. Reclamam de tudo. Sabe por quê? Não fazem nada. A única coisa que ela faz, é tentar achar um motivo para ficar feliz. E a felicidade dela, sabe o que é? É entrar no trabalho dos outros, denigrir a imagem de um, de outro, falar mal de fulano, de beltrano. Pessoas vazias. Então, também não dê ouvido a esse tipo de pessoas. Porque eu mesmo nunca discuto. É discutir com pessoas desse nível, elas vão te arrastar para o nível delas, e depois vão te vencer pela experiência. Nenhuma quantidade de evidências vai persuadir a pessoa desse nível. Digo mais, nunca permita que alguém seja a sua prioridade enquanto você se permite ser a segunda opção delas. E olha a mensagem aqui que eu vi do Dalai Lama. Ame o que você tem antes que a vida te ensine a amar o que você tinha. Muita gente, eu sei que já foi embora desde o início, mas você que quer ter conhecimento, você que quer crescer na numitimática, quer saber de verdade sobre as moedas que de repente você tem em casa, então vamos aqui, moedas de 50 centavos. Então muita gente entra no canal, muita gente até já comprou essas moedas dizendo que essas moedas, muita gente vende essas moedas, alegando essas moedas, são reverso invertido. Reverso invertido. Reverso invertido. Então aqui, ambas de 50 centavos. Essa aqui está meio antiga. 50 centavos. São moedas de Portugal. Então, aqui no Brasil também aconteceu isso. Lá nos anos 30, nossas moedas foram cunhadas no padrão, medalha. Certo? Então essas moedas que realmente da mesma época, só que isso aqui foi cunhadas para circular em Portugal. Certo? E essas daqui, essa aqui do padrão medalha, e essa aqui do padrão moeda, foi cunhada no mesmo período para circular em Angola. Então, Portugal tinha umas colônias, então mudava. Para as colônias, era padrão moeda. Para Portugal, era padrão medalha. Certo? Então eu vou mostrar essa moeda aqui. Essa moeda foi cunhada entre 1927 até 1968. Eu vou mostrar todos os valores dessa moeda aqui. Quantidade, valores não, quantidade de tiragem. Para vocês verem que não tem nenhuma moeda dessa aqui valendo 5 mil, 10 mil. Não existe isso. Essas moedas aqui não são reverso e invertida. Para você ter alguma moeda dessa reverso, invertida dessa moeda, você tem que girar ela e aí fije, né? A Marianne tem que estar de cabeça para cima. Aí sim é reverso e invertido. Essa aqui não é reverso e invertido. Vou mostrar outra aqui, ó. Uma de 1929 e outra de 1930. Aqui já tem uma diferença grande de tiragem nessas moedas aqui. Tem uma aqui que é mais rara. Vou mostrar para vocês a quantidade de tiragem dessas moedas desde 1927 até 1968. Mas às vezes a gente mostra moedas X-Rex, né? Aqui. E as pessoas... O Brasil chega dessas moedas. Portugal também, ó. X centavos. Ah, a minha é X centavos. Mas X centavos você tem que olhar atrás. É. República Portuguesa na época de 50, 58, Também tinha moedas 10, 20 centavos da mesma forma que depois mudou. Aqui, ó. Aqui você aprende numismática de verdade. Ó. X centavos, né? Seria 10 centavos, 20 centavos. Aí trocou aqui, ó. 10 centavos, 20 centavos. Tá? Outra moeda antiga, 5 centavos de Portugal de 1927. República Portuguesa. Ó. Foi do período dessa aqui, ó. Então em 1927 teve essas duas moedas de 50 centavos. Tá? Tava terminando essa aqui, tava começando essa aqui. Essa aqui de 1927 até 1968. Então as duas no padrão medalha. Essa de 50 centavos faz parte desse joguinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês tudo junto. Se consigo mostrar. aqui, ó. 10, 20, 50 e um escudo. Moeda linda. Tudo de bronze legítimo. Não é recapiada, não. As moedas são de bronze realmente. E tem muitas moedas aí que muita gente tem. Moedas de... Do réis. 100 réis, 200 réis. Essa aqui é de prata. De Portugal. Então em Portugal também tinha as moedas de réis também. Tá? Ó. Tudo no padrão moeda. Moedas normais. Essa aqui é de 1909 e essa aqui do ano de 1900. Reis de Portugal. Tá? Então moedas portuguesas. Então teve moedas de réis também em Portugal. Aqui abaixo outra coleção linda de Portugal. dois escudos e meios. Dois escudos e meios. As cravelas, né? Aqui de cinco escudos. E essa aqui de dez escudos. Essas duas aqui, ó. Cerulhadas. E essa aqui com as inscrições aqui, ó. Belíssima moeda. Essa aqui é a minha de 1971. Então eu coleciono moedas de vários lugares do mundo. Recebi muitas coisas lá da Europa. Então por que que as minhas moedas estão sempre assim lindas, bonitinhas, com brilho? Porque gente, moeda é igual ser humano, igual planta. Você tem que cuidar das moedas. Já mostrei em vídeos. Ó. Tudo aqui é guardado. As moedas estrangeiras todas guardadas dentro do plástico. Então, ó. Eu limpo elas, deixo tudo limpinha e embalo. Então o foco aqui agora no final do vídeo vai ser essas moedinhas aqui. Cunhadas entre 1927 e 1968. Eu mostrei aqui de 20 e 29 e de 1930. Então, vamos ver. Então aqui, ó. Moedas de 50 centavos cunhadas entre 1927 e 1968. República Portuguesa. Circulação normal. Cupro níquel. Serrilhada. Redonda. Padrão, ó. Medalha. Então vamos para a quantidade de cunhagem, ó. De 1927 a 2 milhões. 28, 6 milhões e alguma coisa. De 29, 9 milhões. A minha que eu tenho, ó. De 1930 apenas 1 milhão cento. A metade da cunhagem das moedas da bandeira. Só que 1930, pessoal. Moeda de 92 anos. Então muitas se perderam. Então são moedas raras. Essa de 1930. A outra mais rara é a de 35 e a de 38. 902 mil. 923 mil. Tá. Então são as duas, as três mais raras. É de 1930, 1935 e 38. E vamos lá. 2 milhões, 6 milhões. Então não sei qual moeda você tem em casa. Ó. Vai subindo. Né. Muita gente tem essas daqui, ó. De 64, de 66, de 67, que a quantidade já chegava em quase 20 milhões. Até de 68. Tá. Então, vê que as três moedas mais raras. Mais uma vez. É de 1930, 1935 e 1938. Então aqui você aprende numismática de verdade. Vou encerrar o vídeo. Passamos aí de 10 minutos. E quero convidar, eu montei um canal finalzinho do ano passado, eu dei uma parada, mas tudo que eu esqueci de saber sobre de Portugal, as belezas de Portugal, tem lá no canal. Em memórias históricas. tem vídeo sobre a Torre de Belém, o Ocionário de Lisboa, as pontes, os monumentos, os vinhos do Porto, é, atrás dos montes, Coimbra, Setúbal, várias cidades que eu mostro, os castelos, né, portugueses, os mosteiros, o Castelo do Pena em Sintra, em Portugal, ali perto de Lisboa, frente ali para a saída do Tejo, o Tejo deságua ali em Lisboa, eu sempre deixo a descrição do outro canal, o link do outro canal sempre nas descrições desse vídeo, todos os vídeos que eu faço. Muito obrigado a todos de coração, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.